E aí Bladers, beleza? Se iniciando mais um vídeo aqui no canal IgerBlader, tá bom? Bem galera, eu tava um tempinho sumido aí, né? Como vocês puderam ver aí, duas semanas galera, senti muita saudade de vocês e no meio dessa correria galera, a gente bateu 10k de inscritos, 10 mil galera Eu até agora ainda estou sem palavras, né? A gente já passou de 10k, já está com 10k e 100, ou se eu não estiver enganado, né? Mas eu ainda estou sem palavras galera, 10k é uma meta muito alta, muito alta mesmo Vocês não tem noção, tá bom? E eu fico muito agradecido, muito mesmo E hoje eu vim mostrar um pouco da minha devoção pra vocês, um pouco Porque nem tem como eu compensar vocês por causa disso Porque é 10 mil pessoas galera, 10 mil pessoas me assistindo Gostando do meu conteúdo, me apoiando E eu gosto demais quando vocês comentam aí nos comentários, me dão força, me dão ideia Gostam, né? Dos meus Beyblades, das batalhas Eu sou muito grato pelo apoio de vocês galera Então, hoje eu vim mostrar um pouquinho da minha devoção, tá? Eu e a Abby, né? Porque olha o que a Abby me mandou aqui galera Olha isso Isso, verdade, que é a surpresa, tá bom? De 10k, que a Abby teve que reconhecer, né? 10 mil pessoas Se ela não tivesse reconhecido, eu ia falar pra vocês Eu já até ia fechar meu contrato com ela Eu já não queria mais Mas está aqui, a nossa surpresa tá bom? Espero demais que vocês gostem Que demorou demais pra chegar isso daqui Mas não foi só essa caixa que ela me mandou, ó Foi duas Essa daqui é maior ainda, tá? Tá um pouquinho ofusca, mas... São detalhes, né? Acho que foi por causa do transporte, né? Dos correios, não sei Mas eu vou fazer a unboxing dessas duas caixonas aqui pra vocês Que olha o tamanho desse daqui galera Eu tive que pegar o meu tripé O maior tripé que eu tive aqui pra poder gravar esse vídeo Porque essas caixas são enormes Mas vamos lá, abrir elas Pode vir pra cima como quiser, não vamos desistir Aquiles, eu prometo ficar ainda mais forte Que algum dia nós vamos ser a dupla mais forte do mundo Prontinho, galerinha Já voltei aqui Já tô com meus estiletes em mão, tá? E eu ainda estou tremendo Não sei o que que vem aqui Mas antes de eu partir pra agressividade, né? Demolir a nossa caixinha aqui Vamos ver, vamos dar uma análise nela Ó, só lembrando Aqui é um produto da AB, né? A Gear Blader Todo mundo sabe Nossa brasão aí do canal Aqui mostra que o que vem aqui dentro Que é pra Beyblade Ou seja, um Beyblade, né? Gira para os dois lados Direita e esquerda L e R, tá bom? E especifica que é de anime, galera Bem, Beyblade é um anime, né? Mas mostra outro anime aqui Outros personagens, né? Pra vocês que não conhecem Esse é o Eren Yeager De Attack on Titan Tá bom? Eu não sei Não sei se eu pronunciei Correto Me corrijam aí nos comentários, tá? Esse é o Eren Yeager O personagem protagonista Desse anime, tá? E esse é o nosso escanor, né, galera? De Dos Sete Pegadas Capitais, tá bom? De Nanatsu no Taizai E o Eren é de Shingeki no Seu Shingeki no Seu Jin Não sei se eu falei direito Se eu tiver falado errado Pode ficar à vontade Pra me corrigir aí nos comentários Mas eu gosto demais Desses dois personagens Sou muito fã Já terminei a minha Meu anime Attack on Titan E também Os Sete Pegadas Capitais Já terminei E Outro ponto principal Que fala que O que tem aqui dentro É do sistema Burst, tá? Então É pros nossos Beyblades Bursts Que legal, né? Mas é só isso mesmo E vem essa parte aqui Mostrando um pouquinho O que é Eu só vejo esses pontos aqui Tá bom? Mas vamos abrir E está aí, galera Bem Eu vejo aqui, né? Já pude Perceber que são lançadores Uma coisa boa Eu só não reconheço isso daqui Mas Deixa eu cortar aqui As presilhas que está segurando Bem Vamos lá analisar, né? Ó Primeiramente Eu vejo aqui um lançador Que a pegada é bem boa E tem uma segunda pegada, né? Que dá um pouquinho de pressão Que eu tenho que fazer pressão Para poder lançar o Bey Então Isso estabiliza mais O lançamento E o Beyblades vai sair um pouquinho Mais controlado Tá, ó E é um ótimo lançador E é só isso Eu até agora Não percebi muita coisa Tem esse outro Aqui que já é Bem maior, né? Ó Já dá para ter uma pegada Mais robusta, né? Já fica bem mais bonito também Vou ser sincero, galera Eu gostei mais desse E tem essa pegada aqui também Tem como pegar aqui De vários jeitos Eu vou ver, né? Quando eu lançar meus Beyblades aqui Quando eu fazer os testes E é bem bom também A corda também é bem grande Ó Eu mostrei o tamanho da outra corda Para vocês Mas até agora nada E é bem bonito Amarelo e preto É Vamos ver aqui O que veio mais aqui na caixa É Veio isso daqui também E É só É É isso daqui Parece para mim Uma lâmina, né? Eu acho que eu já estou entendendo Um pouco, galera Acho que eu já estou entendendo Um pouco Mas é bem bonito, ó Tipo uma lâmina, né? Espadachinho Gosto demais E Eu acho que O que veio dentro dessa caixa É para o outro lançador Não sei, né? Vamos Ver aqui Essa outra Deixa eu cortar aqui Vou colocar aqui Prontinho Parece que vai dar para tirar já Parece que tem alguma cor balançando aqui, ó Vê Olha Veio três parafusos Não sei para quê E Opa Parece que agora veio uma coisa grande Uou É sim, galera Eu pulo outro lançador Oh, galera E É só isso que vem na caixa, tá bom? Mas Olha o tamanho desse negócio Mano Eu Olha Galera Eu já entendi Já entendi Como são lançadores É E Os dois personagens Que estão mostrando aqui O Eren E o Scanor, né? Isso daqui Parece com uma lâmina Isso daqui Parece com aquele Encaixe, né? Do Para quem não assistiu Shingeki no Seu Jin Ou seja A Tycoon Titan Não sabe Mas para quem assistiu Vai saber que isso daqui Parece muito com aquela Aquela espada, né? Que eles usam Para poder derrotar os Titãs Né? Parece muito Eu ainda vou ver aqui As instruções aqui Como é que é E Isso daqui Parece muito com O Machado do Scanor Para quem não sabe, né? Para quem não assistiu O Sete Pegadas dos Capitais Ou Nanatsu no Taizai Não vai saber Mas para quem assistiu Sabe que isso daqui Parece muito com o Machado Rita Do Scanor Que eu acho que é o seu Tesouro Sagrado Não sei se eu falei direito Mas parece muito E é bem pesado, galera Bem pesado E é muito mais É de segurar É... Só um minutinho, galera Que eu vou ver As instruções que veio ali É... Eu vou ver O que que eu... O que que isso daqui é Exatamente, tá bom? E já já eu volto com vocês Vamos lá, galera Eu entendi mais ou menos O que eu tenho que fazer agora, tá? Mas eu vou fazer aqui E ver o que que dá, tá bom? Não entendi muito Que o manual não foi bem específico É... Tão tal que eu nem mostrei no vídeo Tá bom? E desculpa se tiver um... Um barulho de fundo, né? De chuva Porque eu estou gravando Está chovendo, né, galera? Mais uma gravação no meio de uma chuva Muito bom, galera É um climinha muito bom De chuva Maravilhoso Mas vamos para o que interessa Eu vejo três parafusos E eu já percebi que Nesse... Nesses... Nessas partes aqui, né? Que vieram com os lançadores Tem alguns furinhos aqui Algumas entradas Para esses parafusos E nos lançadores Também tem alguns furos, né? Que serve pra... É... Eu acho que pra parafusar, né? Esses... Esses parafusos E também No manual Fala que você tem que deixar A cordinha Presa No encaixe do lançador Pra não ficar Nesse espaço aqui Que é onde o lançador Vai ser encaixa Essa parte aqui, né? Vai ser encaixada no lançador Mas vamos lá Eu vou fazer aqui O que o manual pede E mostrar pra vocês Como é que vai ficar Só lembrando, galera Pra isso Eu peguei o auxílio aqui, né? Da minha parafusadeira Pra vocês que não sabem Eu tenho uma, tá bom? E vai me ajudar demais Porque olha o tamanho Desses parafusos Se eu fosse já Usar uma chave de fenda Ia demorar muito, tá? Então, ó Isso daqui é bem mais prático E bem mais rápido Prontinho Um já foi Vou deixar pra ali Já vou montar logo o outro Sem enrolação Prontinho Com muita Com muita demora Consegui montar o outro Esse daqui foi bem mais difícil Que eu acho que eu coloquei O parafuso errado de primeiro, né? Mas tá aí Como eu falei pra vocês, galera Parece muito Com a espada do Eren E é a espada do Eren, né? Não sei como é que fala Mas é aquela Ferramenta que eles usam Pra eliminar os titãs Lá no anime Gostei demais, galera E é tipo que nem o O manual falou É tipo uma evolução Dos lançadores, entende? Então, é dois em um É um lançador E uma espada, né? Que no caso É a espada do Eren Então, serve até Pra me deixar de decoração, galera No meu cenário Que eu estou planejando Gostei demais Olha isso, cara Muito bonito E esse outro aqui Nem se fala, né, galera? Deixa eu tirar esse negócio daqui Pronto Esse outro aqui Nem se fala Véi, olha o tamanho Desse negócio E eu estou muito curioso Porque segura, galera Olha Calma aí Eu vou mostrar De outro ângulo pra vocês Porque não está dando Pra pegar, né? Exatamente Tudo direitinho Mas vamos para outro ângulo Pra vocês verem Tudo direitinho Prontinho Já aí, ó Outro ângulo Pra vocês E olha como esse negócio É sensacional, ó Tipo Fica um pouquinho Nem um pouquinho, galera Fica fixo mesmo Fixo, fixo Não mexe É porque Essa parte aqui, ó É bem pesada Bem pesada E olha do jeito Que fica na minha mão O negócio Fica gigante Olha isso Certo que fica Bambiando um pouquinho, ó Mas eu acho Que é porque Eu não acolhei direito Deixei um pouquinho frouxo E eu não vou Deixar isso acontecer de novo Porque vai que danifica, né? E eu não quero Não quero isso Mas olha isso, cara Olha esse negócio Não dá nem de pegar Na câmera, cara E olha Ó A espada do Eren É um pouquinho mais pequena Tá? Mas eu gostei demais Desses dois lançadores Ave Maria Vai ser os meus dois Shodó agora Gostei demais Tô apaixonado E tipo É uma coisa bem inovadora Que nem eu percebi, né? Eu pensava que isso daqui Era só Tipo Que Era só de encaixar Ou era alguma coisa diferente Nem me toquei na hora Nem sabia que poderia encaixar No lançador E formar Realmente, né? A arma do Scano E do Eren Muito massa, galera É por isso que na caixa Vem o Eren E o Scano E mostrando o anime Muito massa Muito massa mesmo Galera, desculpa Eu sei que o teste Era pra ver se os lançadores Eram potentes Mas eu nunca fiz uma batalha Do Belial contra o Fefni E o Fefni Absorvendo o giro, né? Então Eu tive que matar Essa curiosidade E o Belial conseguiu Absorver muito bem Mas vamos agora Para o verdadeiro teste De potência E o Fefni E o Fefni E foi isso, galera Espero muito que vocês tenham se divertido Tenham gostado desse vídeo De que nem eu me diverti E gostei demais De ter gravado ele pra vocês E novamente Muito obrigado Pelos 10 mil inscritos Não tenho nem como agradecer Beleza? Só procurar melhorar Mais e mais Cada dia Beleza? Pra trazer um conteúdo melhor Pra vocês Tudo bem? E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Só preço pra você Deixar seu likezão aí Não se esqueça, tá bom? Me ajuda demais E comenta o que você achou do vídeo Beleza, cara? Eu me importo muito Com a sua opinião Coloca aqui nos comentários Tudo bem? E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Se cuidem Belezinha Falou E até o próximo vídeo